Mas quem pode ter essas informações pra gente também, porque a gente sabe que recebe as informações pelo grupo, é o próprio comandante Hamilton, que chega agora ao vivo com a gente. Comandante, as suas informações. Pois é, Dani e Darson, nós chegamos aqui na região de Ribeirão Pires. O acesso que eles fizeram foi... tem várias empresas, então acessaram pelas empresas. A distância era muito pequena. Você tem uma ideia, andaram ali no máximo 30 metros, já conseguiram chegar no local. Foi bem ter uma casa aí do lado também. Provavelmente essa casa faça parte das empresas aqui da região, a região de Ribeirão Pires. E a visibilidade realmente está muito baixa. O helicóptero consegue, mas o avião não sabemos ainda as causas desse acidente, se foi uma pane, o que aconteceu. A gente fica triste porque nós conhecemos essa pessoa lá no Campo de Marte. Aliás, muita gente o conhece no Campo de Marte, é muito conhecida. Então é uma imagem que nos entristece. A região está com baixa visibilidade, né? Como eu disse pra você, pro helicóptero deu pra chegar, mas a aeronave... Inclusive nós saímos de lá agora há pouco, porque começou a haver outro bloco, começou a fechar. E a gente vê no detalhe, que nós mostramos agora há pouco, peças em cima de uma árvore. A impressão que nós temos ali é que a velocidade não era muito elevada em outros acidentes, sabe? A impressão só. Em outros acidentes que a gente tem visto, quando a aeronave entra com mais velocidade, ela abre um caminho, como se fosse um rastro, sabe? Cortando árvores. E essa parece que ela já caiu. Assim que ela tocou nas árvores, ela já parou. Então pode ser que ela tenha caído com baixa velocidade. Mas como nós, acho que foi o capitão André Elias, disse agora há pouco, só o CENIPA, que vai através de um laudo, vai poder precisar o que aconteceu. O fato que é uma notícia muito triste que aconteceu nessa manhã, Dani. Pois é, comandante Hamilton, que trouxe as informações, já disse que como comandante trabalha nessa área há muito tempo, já tem a informação de quem é. A gente até conversou com o representante, com o porta-voz do Corpo de Bombeiros, que tem essa identificação, mas a gente não vai falar por uma questão de respeito às famílias, que provavelmente estão sendo avisadas. O que a gente já sabe é que duas pessoas perderam a vida. E a aeronave caiu muito próximo a este local que a gente mostra agora. E agora o comandante Hamilton fez aí a explicação de que é uma área com muitas empresas. E provavelmente essa casa fica muito próxima. Por isso que as equipes chegaram por solo ali, caminharam cerca de 30 metros, até de fato localizarem essa aeronave. A gente mostra agora imagens do Águia, da Polícia Militar, que também sobrevoou a região. Essas imagens mostram, inclusive, destroços, né, Darlson, ali da aeronave, provavelmente logo após a queda. É, me parece que é o primeiro vídeo, né, que mostra de fato o local do acidente, no momento em que estavam tentando identificar a região onde houve essa queda. Porque no primeiro momento, o que o Corpo de Bombeiros, que foi a primeira instituição a receber um chamado, eles tiveram a notícia de um estrondo, né, possivelmente alguém deve ter visualizado a queda da aeronave. Isso não há registro, por enquanto, em vídeo. A gente segue apurando com a população local para ver se alguém flagrou de fato o momento da queda. Mas uma vez que havia-se... Eu quero até repassar essa pergunta para o comandante Hamilton. De que maneira é feita a comunicação de um avião como esse aos centros de controle? E em que momento percebe-se que uma aeronave pode ter se envolvido num acidente? O comandante Hamilton, porque tem o relato de quem estava no local e presenciou a queda, e tem também a comunicação que acontece entre os pilotos e os centros de controle, né? Pois é, Darusson. Pode ser que ele tenha emitido algum aviso para o controle de São Paulo, que estava com problema, mas ali, como era muito próximo da empresa, alguém com certeza ouviu o barulho e aí chamou o Corpo de Bombeiros. Foi um aviso mais rápido. Você vê que logo em seguida já foram direto no ponto, porque é próximo dessas empresas. Então, alguém deve ter já dado a posição para os homens do Corpo de Bombeiros, ou pelo menos aproximado, porque eles foram muito rápidos. Assim que aconteceu o acidente, você vê, foi questão de poucas horas aí, o Corpo de Bombeiros já chegou... É, ele estava concluindo dizendo que em poucas horas, de fato, porque, ó, aconteceu por volta de 10h e 7h, né? 10h e 10h. O encontro aconteceu horas depois e a gente está aqui cerca de duas horas já trazendo todas as informações que a gente tem. Eu queria até tirar uma dúvida depois, o Dani, e que o comandante Amil deu uma informação importante, que me deixou curioso, é que ele falou que a visibilidade para o helicóptero a essa altura... É uma. É uma. A gente está falando de um avião, né? E parece que o avião voa numa altitude acima do helicóptero, né? Então, imagino que, se você tem aí, e a gente vê hoje, se olha para o céu da Grande São Paulo, você não vê o céu, você vê uma formação de nuvens que não passa, né? Uma formação de nuvens mais densas. Se o comandante Amil estiver nos ouvindo para explicar essa diferença das condições climáticas de um avião para um helicóptero, comandante Amilto? Então, o helicóptero depende... É mais a condição de voo. Se for um voo visual, ele precisa estar enxergando pelo menos mais de 50% do solo. Se for um voo instrumento, aí não tem problema, ele está no controle, o controle vai passando informações. Agora, não foi um voo, não foi um acidente por falta de visibilidade, porque ele estaria voando lá em cima, o avião. O avião não voa tão baixo, né? Para chegar, a não ser que ele tivesse aproximação para pouso. Então, provavelmente, é algum problema que teve a aeronave. Provavelmente, né? Como é que eles também têm experiência, então a gente sempre se preocupa e quer uma resposta rápida, mas, infelizmente, a gente vai ter que aguardar. Inclusive, essa resposta que virá, trará mais segurança aos futuros voos na aviação, Darson. Ô, comandante Amilto, você que já tem muita experiência na área, o senhor sabe me dizer, a gente tem já a informação que é um avião de pequeno porte, mas qual a capacidade, o número, quantos passageiros poderiam ser transportados, contando, inclusive, com os tripulantes? O senhor consegue ajudar a gente aqui nisso e também para dar essa informação para o nosso telespectador? Olha, na hora que eu nem... Eu não consegui pegar a informação de que tipo de avião eles decolaram. Apenas a informação que chegou preliminar, para mim, seria um bimotor, seria uma aeronave para quatro passageiros. Ou bimotor, não, desculpe, um monomotor, um avião de pequeno porte. Mas essa é uma informação preliminar, porque a gente já ficou logo o coração na mão, já querendo saber, chega lá rápido, porque a gente quer saber se alguém sobreviveu, se a gente pode ajudar em alguma coisa, sabe aquela... Porque toda vez que atinge alguém na aviação, qualquer acidente a gente fica triste, né, Dani? Mas quando é aviação, a gente sempre conhece as pessoas, então isso toca mais fundo. Então eu fiquei muito preocupado com eles e acabei não pesquisando, não perguntando que a aeronave eles estavam voando no momento do acidente. Comandante Hamilton, eu vou passar informações que, de repente, pode ajudá-lo na identificação da aeronave. A gente acaba de receber da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, uma consulta que foi feita a partir do prefixo, né, de matrícula deste avião, que é PT-D-K-A. A gente tem aqui o nome do proprietário da aeronave, a gente não vai dizer, né, porque pode, inclusive, se tratar de uma das vítimas e a gente não quer dar essa informação antes que a família seja comunicada de maneira oficial, mas se trata de um avião, comandante fabricante, é Piper Aircraft, ano de fabricação 1970, modelo PA-24260. Aí tem aqui alguns números específicos, que é o número de série da aeronave, né, o tipo ICAO, que é o PA-24. Aí vem o tipo de habilitação, que é um termo mais técnico. A classe da aeronave, pouso convencional, um motor convencional com peso máximo de decolagem de 1.452 quilos. Respondendo a pergunta da Dani, está aqui no documento que a gente recebeu, número máximo de passageiros 5 e tipo de voo autorizado IFR noturno. São seis assentos e a categoria de registro dessa aeronave em específico é privada, serviço aéreo privado. Aí tem as informações que a gente já havia confirmado, é que a operação é negada para táxi aéreo. E não há nenhum registro no histórico dessa aeronave de gravame registrado, ou seja, me parece que não tem nenhum tipo de irregularidade no histórico. Agora, com base nessas informações, acho que já ajuda, né, para o senhor, comandante Hamilton, ter uma ideia de qual aeronave exatamente a gente está falando. Sim, sim. Pois é, olha, IFR poderia voar instrumento, então estava voando em condições de voo por instrumento, porque estava fechado lá. Então ele estava falando com controle, sem dúvida. Agora o tipo de procedimento, se ele estava em treinamento, se ele estava vindo de algum local, essa informação não tem. O fato é que ele estava voando instrumento, porque lá realmente estava sem condições visuais, ele estava fazendo tudo direito. Agora, ano de fabricação da aeronave, não tem problema. A aeronave equivale à manutenção, porque você troca sempre, troca motor, troca tudo. A única coisa que fica velha numa aeronave é a documentação, porque o resto sempre é mantido em dia, sempre mantido em condições novas, né, fica perfeito. Agora a aeronave, você vê que tem a capacidade, estava bom, quanto ao peso dela, estava tranquilo, porque só tinha duas pessoas. Tem a capacidade, você disse agora, pouco, cinco ou seis passageiros. E sem contar, essa aeronave é muito boa, viu? O conceito dela é uma boa aeronave. Eu a conheço, não voei, eu também voo avião, mas esse avião, tipo de aeronave, não voei. Mas é um ótimo avião. Então realmente é mais uma incógnita, é mais uma dúvida, né, que cai na nossa mente. Vamos aguardar agora, vamos colher mais informações, porque, como eu disse para você, esse acidente, quando levantar todos os dados, o que aconteceu, por que aconteceu, vai ajudar na segurança dos futuros voos. É esse o principal objetivo da investigação aeronáutica. Comandante Hamilton, só para a gente tirar também uma outra dúvida, a gente recebeu aqui uma informação, até complementando essas informações que o Darlison trouxe, e aí ajudou até o comandante a identificar exatamente a aeronave. A gente tem aqui algumas outras informações. Tem o número da matrícula, tem o status da operação, que diz que tem operação negada para táxi aéreo, que não tem nenhum gravame registrado, e tem umas informações com umas datas. Por exemplo, data de emissão do CA, 28 de 4 de 2021. O que significa esse CA na aviação, comandante Hamilton? É o certificado de aeronavegabilidade. Todo ano é feito o checagem na aeronave. Como eu disse para você uma vez, naquele outro acidente, a aviação segue regras muito seguras, para que tenha segurança, né? Então, as regras são muito rígidas, e o CA faz parte disso. O CA é o certificado de aeronavegabilidade. Significa que a aeronave está tudo certinho com ela, que ela tem condições de fazer o voo. Tá ótimo, comandante Hamilton. Muito obrigada pelas suas informações. A gente segue, claro, acompanhando esse caso aqui de perto. As notas da Polícia Militar estão chegando, o Equipe do Corpo de Bombeiros. É um trabalho que ainda está sendo feito ali no local, e o comandante Hamilton, com certeza, ainda deve continuar sobrevoando ali a região. Qualquer novidade, o senhor nos aciona aqui, viu, comandante? Obrigada, por enquanto, pelas informações. Só para fechar a última nota da ANAC, né? Confirmando que, de fato, como de praxe, o CNI, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos, já foi acionado e, a partir de agora, assume a investigação do acidente.